O Israel perguntou aqui, você pensa em voltar para Israel após o ataque? Depois do que aconteceu? Isso. Eu voltei duas vezes já, para morar não, para morar a princípio eu não pretendo, eu voltei já duas vezes depois do atentado, uma para gravar o documentário com a Sá e outra para resolver questões burocráticas e assim, eu me sinto em casa em Israel, eu sinto que as pessoas dão muito amor, dão muito carinho, apesar de ser uma situação de guerra, as pessoas estão tentando viver o dia a dia, porque o terrorismo ele vem com uma questão muito mais do que física, é psicológica, de você não ter o seu dia a dia, de você não ir trabalhar, de você ficar preso em casa e viver com medo, e eu acho que eu entendi com o israelense, eu aprendi com o israelense de que a gente não pode viver com medo, a gente tem que ser feliz, a gente tem que olhar a vida, a gente tem que dançar, a gente tem que ser alegre, eu acho que eu amo muito Israel, o israel está no meu coração, os cinco meses que eu vivi lá foram maravilhosos, apesar do ataque que aconteceu, eu me sinto seguro lá, muito seguro, muito mais do que no Brasil, e eu só não volto porque hoje eu entendo que eu tenho uma missão, que é passar o que aconteceu comigo, Vilaela, você conhece quantos sobreviventes de um atentado terrorista no Brasil? Dois, agora eles... Não, que moram no Brasil? Dois. Dois. Teve um cara que sobreviveu do 11 de setembro. Ah, que legal. Exato, dois. Vem aqui já. Dois, você acha que esses dois tem muita coisa pra passar, certo? Claro. Se eu for embora, vai sobrar um. Então acho que essa é uma das minhas missões aqui no Brasil, é mostrar pras pessoas o que aconteceu, eu tenho imagens, tenho vídeo, eu consigo corrobar o que eu falo, e eu acho que trazer essa paz pras pessoas, de que mesmo na pior tragédia da sua vida, você consegue ter uma sensação de que tudo vai dar certo. Nossa, na última vez que eu tava em Israel, na penúltima, na real, em janeiro, quando eu tava fazendo doc, eu tava com medo de terror, de verdade. Porque assim, em outubro, tava tudo fechado, né? Tava tudo fechado, você não conseguia nem achar onde comer. E puro trauma ali, tudo fechado. Nem o serviço de quarto do restaurante funcionava, tava um caos e não tinha nada mesmo. E aí então, beleza, você tava todo mundo vivendo desse jeito, todo mundo muito dentro de casa e tal. Aí em janeiro, quando já tava um pouco mais, muitas aspas, normal, assim, no sentido de, sei lá, sorveterias abertas, né? Assim, um comércio ali rolando, eu ficava morrendo de medo, assim, desses lobos solitários, sabe? Quando a pessoa, sei lá, tá assistindo as notícias, tá tudo muito extremado, né? Eu ficava com medo de verdade, tava meio neurótica lá, assim, tava com medo. Hoje mesmo teve... Eu tenho medo de terror. Não sei se é porque eu estudo isso já tem muitos anos. Eu fiquei ressabiada pra sempre, assim. É que aumentou também a escala. Por exemplo, hoje mesmo teve um ataque em Jerusalém. Teve, horroroso. É, dois terroristas atropelaram pessoas e tiraram a arma pra atirar e a arma de um deles falhou, graças a Deus. Você viu como que eram os ortodoxos, assim, né? Você vê pela roupa. Você viu o jeito que eles... Gente, igual boliche. Eles tentando atropelar. É, os caras voaram, assim, é terrível. E aí eu te pergunto, quantos veículos do Brasil mostraram isso? Ah, não, claro. Não, ah, deve ter mostrado, não. A Folha eu sei que deu. A Folha deu, deu no Instagram. Mas todo dia tem, todo dia tem, praticamente. Antigamente, é o que você falou sobre o medo. Esse é o maior medo que eu tinha também, do lobo solitário. Isso eu tenho medo real, cara. Daquela pessoa que tá em Tel Aviv ou tá em Jerusalém e resolve cometer um atentado terrorista. É, é tipo uma faca, basta, assim. Eu tenho medo real, assim. Fico meio neurótica mesmo, pensando, assim. É, e depois do que eu passei, pra mim nada é impossível. Sabe aquela... Uma vez me deram um empurrão na cidade velha, sabia? Eu tava indo, assim... Foi 2014, também tava em guerra, né, gente? Nossa, que sina, né? Que tristeza esse negócio. Assim, uma metade do meu ser é tipo Yoko Ono e queria, tipo, a utopia das pessoas felizes, distribuir margarida como se fosse resolver. A outra metade é esse imbróglio que não sei se tem solução de fato, assim. Espero que sim, né? Mas outros conflitos terríveis já tiveram solução, né? Quem sabe esse também vai ter, enfim. Aí eu tava na cidade velha e eu tava descendo, que poderia ser em relação ao cótel, né? O muro das lamentações, assim. E aí eu não sei se o cara achou... Sei lá, o cara me deu um empurrão lá. Ah, não, é... Eu fui na parede, assim. Aí eu falei, gente, do nada eu levei um empurrão. E dá medo. Depois eu fui ver que dava super, assim. Só tínhamos nós dois, daria super pra ele ter andado, assim. É, eu diria que Jerusalém, depois do atentado, eu não fui porque eu fiquei com medo. Jerusalém, a cidade velha tava tensa, né? Dava pra ouvir, assim, um negócio caiu no chão. O terrorismo, assim, o psicológico eu acho que é até pior, porque eu passei por tudo que eu passei. O objetivo do terror é esse, né? É, é você ter medo. Então, assim, é realmente ter medo de sair de casa, é medo de andar na rua, é medo de ter uma vida normal. E eu também senti esses traumas, principalmente em ponto de ônibus. Lá em Israel, eu senti muito medo de... Igual teve hoje dois palestinos, né? Que acabaram atropelando as pessoas. Eu tenho esse medo ainda, de que eles venham com uma faca, igual você falou, e assim. Fiquei com esse medo aí agora. E antes eu não tinha, não. Eu também não. Antes eu não tinha, eu nunca tinha tido. Foi depois do dia 7 de outubro, assim, né? Que é aí que tá, né? Uma vitória. Esse Mohamed Dajani, que eu tava comentando, que é um especialista que eu entrevistei, ele falou que no primeiro mês de guerra, não, logo no início, quer dizer, da guerra, uma jornalista foi entrevistá-lo e perguntou o que ele achava que ia acontecer. Ele falou assim, depende de duas coisas. Uma é, se o Hamas baixar as armas agora, aí ele vai perder, e vai perder a moral, e já era. Outra coisa é se o Hamas conseguir lutar contra o exército de Israel, que é super poderoso, por um mês. Se o Hamas lutar por um mês, resistir por um mês, vai ser tipo uma vitória pra ele. E agora já tem 200 dias, assim, né? Claro que não chega a ser uma vitória, talvez a gente possa falar, mas é que, assim, ideologicamente, é muito... É muito complicado. Mas o israelense, ele, acho que o que mais ensina é ser forte. É viver com força, ajudar o próximo. O israelense, ele valoriza muito a vida. Mas muito, muito. Então, esses 133 sequestrados que estão lá, se a gente tá hoje em seis meses de guerra, é porque tem 133 sequestrados. Porque se não tivesse 133 sequestrados, já teria acabado faz muito tempo. E é muito louco, né? Porque mesmo com toda a técnica e com todo o aparato militar, não consegue achar as pessoas, gente. Porque é... Acho que não é que não consegue. É, cidade... Como é que ele vai atacar um túnel? Como é que ele vai atacar um túnel onde você não sabe quem tá lá dentro? Você sabe que talvez o sequestrado tá lá. Mas aí, como é que você vai atacar se você não sabe, talvez, quantos terroristas? Qual é a melhor forma de atacar em que você não seja atingido e consiga pegar o sequestrado vivo? Não, é uma loucura. É uma loucura. Que é guerrilha urbana, assim, né? É, como é que você vai atacar um túnel em que você não sabe o que vai encontrar lá embaixo? É muito complicado. E mesmo com toda a inteligência, mesmo com tudo que Israel tem, a vida vale muito mais do que tudo. Então, assim, a vida desse sequestrado é independente... Israel não vai fazer um ataque pra que esse sequestrado saia morto, mas que vários terroristas também saiam. Não. Israel vai fazer de tudo pra que esse sequestrado saia vivo. Então, é uma situação que complica muito a guerra. Porque o Hamas não quer devolver esses sequestrados. Já tem vários acordos pra cessar fogo. Não, eles disseram que não tem, né? Várias tentativas, né? Israel tenta, manda proposta, fala que quer trocar prisioneiro por sequestrados. E o Hamas não aceita. Então, assim, a gente vê, as pessoas falam, né? Em cessar fogo, cessar fogo. Mas como é que você fala em cessar fogo se Israel manda várias propostas e o Hamas não aceita nenhum? De jeito, sim. Então, é complicado, né? Tchau, tchau, tchau.